Calma cara, é o anão, é o anão cara, pode assaltar o anão Gostou cara, gostou cara Anão é bonitão ou não é? Vale, vale O cara me deixou morto bro, o cara que me atropelou Oi? Oi? É o anão porra, o anão porra Oi? Apagando de maluco, apagando de maluco, sabe de anão Vai, vai, vai Vai o cara aí, vai o cara aí Vai, vai Pega, pega Mete o pé não, mete o pé não Mete o pé não, mete o pé não Tá doido cara, tá doido cara Pera aí, não vou nessa aí cara Pera aí, não vou nessa aí cara